Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia. Véspera de Natal, já tô aqui. Tirei um franguinho ali pra fazer um fricassê de frango. E quero desejar pra você um bom dia, uma ótima véspera de Natal. Um feliz Natal. Vai que você tá assistindo esse vídeo depois do Natal, né? Então, hoje é sábado, dia 24 de dezembro. Tô gravando esse vídeo pra ficar um vlog de Natal e pra deixar registrado aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos! Um vídeo de Natal! Natal. Natal. Os meninos tão dobrando as cobertinhas ali. A Maria tá ali, sentadinha. Rodrigo, foi no mercado última hora. Por que que sempre a gente tem que comprar alguma coisa no mercado na última hora? Não sei. Gabriel caiu na escola. Foi a semana dos raladinhos. Raladinho. Última semana, acho que eles quiseram brincar mais um pouquinho. Se excederam. E eu não me machudei. Então, vamos lá. Vamos começar mais um vídeo. Vou ver se eu consigo gravar nossa rotina de hoje. De véspera de Natal. É correria aqui em casa. Como eu acho que deve ser correria aí na tua casa também. Então, boa correria pra você. Boa véspera de Natal. Seja muito bem-vindo a mais um vlog de Natal. Bom dia. Que seu dia seja cheio de paz, de alegria, de notícias boas. Que nesse Natal a gente possa lembrar o que realmente ele significa, né? Que você esteja em união com a sua família, esteja em paz. Deus abençoe a sua vida. Que esse Natal tenha muitas alegrias. Nossos presentes seja ficar perto dos nossos familiares. Aqui a gente tá longe dos nossos familiares. Mas a gente, né? Tem uma ou outra aqui. Então, a gente vai se apegando nisso, né? A gente, graças a Deus, nós somos bem unidos aqui em casa. Claro, é uma casa normal, né? Tem uma briguinha ou outra aqui. Mas é uma casa normal aqui. Então, eu desejo pra você é que seu dia seja lindo. Cheio de paz, de esperança, de alegrias. E bom dia. Muito bem-vindo. Já tirei um branguinho aqui pra fazer o fricassê. É peitinho, ó. Então, é com ele que eu vou fazer o fricassê. E eu vou mostrando aqui pra vocês, tá? Agora eu vou dar café da manhã pras crianças. Que a gente acabou de acordar. E que começa a comer lança. Ai, hoje é um dia que eu passo o dia inteiro no fogão cozinhando. Eu gosto de cozinhar, ainda bem, né? Um dia que eu faço... Eu vou fazer o que tem aqui, tá, pessoal? Eu achei uns peru aí, mas eu não quis comprar esse ano. Nem peru, nem... Não achei chester. Deve ter em algum lugar aí. Eu também não fiquei procurando. Eu peguei dois franguinhos mesmo. Vou fazer ali no forno. Que eu não tenho muito aonde cozinhar aqui. Então, eu quero fazer mais coisa no forno. E vamos ver. Se tiver carne ali, eu também já faço uma cardinha. Mas... Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Vou fazer alguma coisa pra ceia. Então, depois eu mostro pra vocês o que eu vou fazer aqui, tá bom? As crianças já estão tomando café aqui. Fiz um pãozinho com Nutella, um cookie ali. Um leitinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem quer presente aí? Eu. Eu. Só amanhã. Então, bom dia. Olha o pequeno almoço. O pequeno almoço deles é café da manhã, olha lá. Vambora, vambora. Que eu preciso ocupar essa mesa aí. Hum. Hum. Rodrigo já chegou do mercado. Ele trouxe umas coisinhas aqui que eu pedi pra ele trazer. Porque eu comprei de última hora. Então, vamos guardar. Já fiz a minha farofa aqui. Minha farofinha de milho, eu já fiz. Vou deixar ela um pouquinho aberta, porque ela tá bem quentinha. E vou fazer... Vamos ver o que eu vou fazer agora. Acho que vou fazer o pavê agora. Porque ainda tá descongelando aqueles lombinhos de frango ali pra me fazer o fricassê. Então, eu vou aproveitar e fazer... Porque, olha só, pessoal. Tô cozinhando aqui, ó. E nesse forninho aqui, ó. Olha lá. E nesse forninho aqui. Então, aqui eu vou fazer o frango. Que, como eu disse, eu vou fazer dois franguinhos. Que eu achei. Que é só a gente mesmo, então. Se eu não comprei peru, nem chester, nem fui atrás pra procurar. Só peguei lá os franguinhos. Vou fazer aqui eles. E, então, eu vou reservar essa farofa aqui. E vou esperar ali descongelar. E vou fazer o fricassê ali. Então, agora eu vou fazer o pavê. Daí eu volto pra mostrar pra vocês. Tô fazendo o creme aqui do pavê. Aqui os ingredientes. Mas, olha essa bolacha como vem. Um, dois, três pacotes. Então, uma dela dá, né? Comprei duas delas. E na hora que estiver pronta, aqui a clara. Olha que lindos esses potinhos. Comprei ele começo do ano, numa promoção lá na Ocean. Lindos, né? Olha só. Ali a farofa. Ela esfriou e eu coloquei esse plastiquinho aqui. Então, é só pra mostrar o tanto de biscoito que veio. O biscoito do pavê. Olha que bonitinha essa açúcar aqui. Açúcar do Natal. Que bonitinha. Até o açúcar do Natal. Já terminei o pavê aqui. E aí, Gabriel? O que você achou desse pavê? O pavê tá bom. É pra ver ou pode comer esse pavê? Eu pensei que era pavê. Com certeza tá bom. Coloquei uma cerejinha ali, ó. Feliz Natal! Olha só, meu marido tá aqui de Papai Noel. Tá bonito, hein, amor? Obrigado. Tá na poltrona do rei, hein? Tá na poltrona aqui de Papai Noel. Ah, tá bom. Tem umas frutas aqui. Mas eu tenho fruta ali pra lavar ainda. E por enquanto eu vou deixar essas aqui mesmo. Depois eu dou uma lavada em umas frutas. Aqui um retinho de farofa que sobrou. Vou deixar pra amanhã essa farofa. Porque eu coloquei no frango. Que é frango aqui. Se não vai ser frango. Dois franguinhos que eu comprei. Que é a mesa que eu montei. Fiz uma mesa posta aqui pra gente. Que é só nós cinco mesmo. Eu, o Rodrigo e as crianças. E aqui tem um fricassê que eu fiz. Deixei ele aqui em cima do forno. Porque, olha lá. Dois franguinhos eu fiz. Tô fazendo ainda os franguinhos. Aqui está o pavê. Chegando ali. A nossa sobremesa. Tem refrigerante aqui. Eu pedi pro Rodrigo trazer cookie. Meu Deus do céu. Eu pedi pro Rodrigo trazer cookie do mercado. Ele trouxe, entendeu? Pizza. Ele trouxe pizza. Porque entendeu pizza. Mas aqui temos duas pizzas. Se não tiver comida. Tem pizza. Eu trouxe uma carne ali pra gente fazer amanhã. Uma carne de boi. Trouxe umas cerejas. Olha que bonitinha essas cerejas. Olha que bonita. Trouxe uma cereja. Aqui tem uva. Essa uva é uma delícia. Bem docinha essa rana aqui. Aqui tem mais uvas. Dessa vermelha. Depois eu vou dar uma decorada ali. Tem maçã. Temos castanhas aqui. É castanha? Como chama isso? Nós, né? Castanha, né? Nós. E é isso. Aqui eu tenho um arroz. E olha só, pessoal. Que menina mais bonita na véspera de Natal. Deixa eu ver sua suéter. Ai, que linda. Deixa eu ver sua meinha. Vira aqui. Que bonita essa meia calça. Olha o suéter dela. Ah, tá com vergonha do queixo? Pessoal, já sabe que você machucou o queixo. Não tem problema, não. Olha lá. Tá sarando já, né, Maria? A gente tirou outro curativo, ó. Depois eu vou dar uma limpadinha aqui. Olha que lacinho mais bonitinho. Que menina mais bonita. Deixa eu ver. Ai, que linda. Hum, tá linda, tá? Linda, linda. Eu estou aqui de boneco de gengibre. Não deu tempo de comprar meu suéter. Rodrigo até perguntou pra mim. Ué, você não comprou o seu suéter? Eu falei, não. Mas eu tinha esses dois moletons aqui, como eu já tinha falado. Que, né, eu tinha comprado eles pra... Porque eles são quentinhos e porque eu preciso, né? Como eu trabalho à noite, então eu preciso ter uma roupa quentinha por baixo do casaco. Então, eu comprei ele na semana... Uma semana, acho que antes. Antes de comprar o suéter das crianças, eu já tinha comprado. Então, eu já tinha pensado. Se eu não fosse... Se eu não comprasse o suéter, eu já ia usar ele. Tem aquele ro-ro-ro e tem esse aqui. É bem bonitinho também. Bem bonitinho, né, Rodrigo? Então, eu estou assim. Pera aí, vou falar pro Rodrigo me filmar. Estou de pantufa. Olha a minha pantufa. Deixa eu mostrar. Do Natal também. Também estou caracterizada para o Natal. Não é só o Rodrigo. Vou mostrar as crianças aqui pra vocês. Estão aqui jogando, brincando. Oi, oi. A Maria de suéter, como ela ficou linda. Uma fofa. Aqui o Gabriel. Oi, Gabriel. Oi. Suéter dele também, todo quentinho. Aqui o Marcelo está desenhando. Deixa eu ver, filho. Deixa eu ver seu suéter, filho. Você de suéter. Que lindo. Então, eles estão aqui brincando. Já, já a gente vai comer. Esse ano não vai ser bem ceia. É ceia, não é? É ceia, né? Porque, olha lá, ó. É nove e meia já. Nove e trinta e cinco. Então, quase vai ser uma ceia, né? Sim. Tchau, tchau, tchau. Feliz Natal, Maria. Tchau, tchau. Feliz Natal. Feliz Natal. Natal! 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 E aí, filho, tá bom? E aí, Gabriel? E aí, Dê? Muito bom? Muito bom, Preto? Muito bom! Muito bom! É chique, filho? Muito bom! Muito bom! Olha que chiqueza! Estou tão bem! Eu vim para... Esse momento... Eu não sei. Um pouquinho. É... Então já tá aqui. Eu tô bruto, Gabriel, toca a música de Natal, Aí você queria uma piada de Natal Agora você tem uma própria Eu vou fazer uma piada de Natal Olha só, pessoal Já é Natal Feliz Natal Ontem eu decorei a mesa pra ceia E hoje eu coloquei Eu ganhei esse ferreiro roche Essa caixa aqui, ó Daí eu coloquei um pra cada um aqui, olha só Olha lá Coloquei um pra cada um Tô montando a mesa aqui agora E eu aproveitei e coloquei esse prato aqui, ó Pra gente poder comer sobremesa É descartável, mas olha que bonito ele Que bonitinho Já estou esquentando aqui, ó O resto do ontem da ceia Olha lá Eu coloquei um bombom, um ferreiro roche Pra cada um aqui, olha lá Que eu ganhei do podrigão Que beleza Eu espero que o seu Natal tenha sido muito bom Igual o meu foi também O nosso, né? Bom o nosso foi O nosso Natal foi bom? Uhum Uhum Ninguém quer falar aqui, pessoal Bom, só passei pra desejar um ótimo Natal pra vocês E não acabou porque semana que vem tem mais Tem ano novo, né? Então, bora lá gravar vídeo de ano novo Mas não vou pensar no ano novo agora Vou acabar de gravar esse vídeo Vou aproveitar o meu restinho de Natal Aproveite o seu também Muito bem-vindo quem tá chegando no canal Um Feliz Natal pra vocês Inscreva-se no canal Que você que não é inscrito no canal ainda E até o próximo vídeo Tchau 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 Feliz Natal Feliz Natal Ho, ho, ho Ho, ho Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal